Chega junto que eu vou lançar a braba. Cria do Ninho do Urubu, em grande fase na Europa, entra na mira de gigantes ingleses e Flamengo, que tem percentual do atleta, monitora a situação e pode receber fortuna. Por falar em dinheiro, sabe a quanto exatamente o rubro negro está desembolsando pela contratação do atacante Carlinhos, do Nova Iguaçu. Técnico Tite define equipe em treinamento já em solo colombiano para a estreia na Libertadores. E a adversária, milionários, conta com trunfo para surpreender o Mengão. Te prepara, hein? A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like se você ainda não se inscreveu. Inscreva-se, o botãozinho está aqui abaixo. E não esqueça de acionar o sininho na opção Todos para não perder nenhum de nossos conteúdos. Todos os dias tem vídeos novos com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão. Até que enfim, hein? No fim da madrugada, finalmente vou embarcar para Bogotá. Serão seis horas de viagem. Vou chegar aí por volta do meio-dia. Hora local de Bogotá, duas da tarde, horário de Brasília. Tempo suficiente, graças a Deus, para poder acompanhar o primeiro e único treinamento do Flamengo em solo colombiano. Flamengo que já chegou desde o início da noite de ontem à capital, Bogotá, e já está concentrado para a partida de amanhã. Flamengo que vai estrear na Copa Libertadores pelo Grupo E diante do milionários no estádio El Campin. Vale destacar que o estádio, por conta de um show que vai acontecer no final da semana, está parcialmente interditado. Com isso, haverá dez lugares a menos a serem comercializados. O que não deixa de ser uma boa notícia para o Flamengo. Afinal de contas, né? O estádio não estará completamente lotado para esta partida. De qualquer forma, o técnico Tite fará um último teste com a equipe no antigo centro de treinamento da seleção colombiano. O atual fica na cidade de Barranquilha. E o Flamengo vai permanecer, portanto, na capital colombiana, fazendo a sua preparação. O time que sai por volta das 15 para as 3 da tarde, hora local de Bogotá, chegando às 4 da tarde no centro de treinamento, que fica afastado, né? Fica na periferia da capital colombiana. E é um horário muito próximo do jogo, inclusive, né? Já que às 5 da tarde, hora de Bogotá, às 7 da noite, hora de Brasília, Flamengo, portanto, vai entrar em campo, buscando aí a vitória e os três pontos, já na primeira oportunidade na competição sul-americana. E o técnico Tite também já definiu com sua equipe. A menos que aconteça alguma novidade no treinamento, né? Ele vai manter a equipe que entrou em campo diante do Nova Iguaçu na vitória por 3 a 0 no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. A meta é não poupar ninguém. Lembrando que há três desfalques nesta equipe. O lateral direito Wesley, o jogador que sentiu dores no adotor da coxa direita e foi constatado uma lesão de grau 2, ele permaneceu no Rio de Janeiro, fazendo já tratamento intensivo, além de Gerson, que se recupera de uma cirurgia no rim esquerdo, e Gabigol, que está suspenso pelo Tribunal de Justiça Antidopagem. Então, apesar dessas três ausências, todos os outros jogadores estão à disposição, então Tite conta com força máxima. O provável time a ser confirmado no treinamento de logo mais. Goleiro Agostinho Rossi, Guilhermo Varela na lateral direita, a zaga diária com Fabrício Bruno e Léo Pereira e Ayrton Lucas na lateral esquerda. No meio campo, Éric Pulgar, Dela Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. E ainda continua a dúvida. Quando o Léo Ortiz vai estrear como anti-sagrada? A galera não está querendo dar brecha, né? Ali no sistema defensivo, mas este deve ser, portanto, o time do Flamengo para este importante compromisso. E você, acha que está certa a comissão técnica? Não tem que poupar ninguém? Tem que ir com força máxima na altitude de Bogotá? 2.640 metros? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, lembrar a você que já estamos no Zap. Você que não sai do WhatsApp para nada que eu sei, tem mais um motivo para não precisar sair. Vá ao comentário fixado, clique no link, entre no canal no Zap, aperte o botão seguir e pronto. Sem precisar sair do Zap, você receberá todas as notificações das novidades no canal no YouTube e na fanpage no Facebook. Vídeos novos publicados, conteúdo exclusivo, promoções de nossos colaboradores e parceiros, lives, então não perca tempo e não vá dar mole. Vá ao comentário fixado, clique no link, entre no canal no Zap, aperte o botão seguir e faça parte do canal Mauro Santana também no Zap Zap. E do outro lado, o Milionários prepara uma surpresa para o Flamengo. Afinal de contas, há um trunfo, o artilheiro da equipe está de volta. O atacante que desfalcou o time nos últimos jogos vai ficar novamente à disposição da comissão técnica e deve ser titular na partida de amanhã. Para que você tenha uma ideia da seriedade com que o clube colombiano está levando este confronto com o Flamengo, apenas dois jogadores considerados titulares entraram em campo no último compromisso no sábado, quando o Milionários venceu na Liga Colombiana o Fortaleza pelo placar de 2x1. O goleiro, que inclusive chegou a defender um pênalti, e o zagueiro, que marcou um dos gols da vitória do time. Aliás, o Milionários está se recuperando no campeonato colombiano. O time que vinha de sete resultados ruins, sendo cinco derrotas consecutivas e dois empates em sete compromissos na competição, venceu os dois últimos jogos. Um deles, inclusive, um confronto da capital diante do Union Santa Fé, que com certeza aumentou o moral da equipe e também a confiança do time. Ou seja, com esses dois resultados positivos, o Milionários, que estava mal colocado na competição, chegou ao G8, que dá vaga para a próxima fase. Oitavo colocado no campeonato colombiano, logicamente, não é uma posição para lá de honrosa. De qualquer forma, o time vem tendo uma recuperação, vem tendo uma crescente nas últimas partidas, o que vem sendo, logicamente, a torcida de confiança. E dessa forma, poderia haver uma possibilidade de pressão por parte da torcida pelos maus resultados no campeonato colombiano. Pelo menos essa pressão foi, de certa forma, aplacada. É a informação que nós pudemos obter com os nossos colegas, que são jornalistas esportivos e fazem parte da cobertura do Milionários na capital colombiana. Então, esse é o panorama do adversário do Flamengo, que também no treinamento de amanhã pela manhã será definido. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, lembrar a você que o Mercado Livre, que é patrocinador do Flamengo, tem um de seus principais produtos, o Mercado Pago, que é um aplicativo que você baixa no seu smartphone, abre a sua conta, solicita o seu cartão e já começa a movimentar, fazendo pagamentos, compras com total segurança e proteção no site do Mercado Livre, por exemplo, além de recarga de celular e recarga de cartão de transporte, como é o caso do Rio Card, no Rio de Janeiro. E sabe o que é melhor? Utilizando o link no comentário fixado, aqui no vídeo, para baixar o Mercado Pago, na sua primeira movimentação, sendo ela superior a R$ 40, você ganha um super desconto de R$ 10. Não vai perder essa, né? Então vá ao comentário fixado, clique no link, baixe o Mercado Pago, abra a sua conta, solicite o seu cartão, já comece a movimentar e dá aquela moral esperta para quem é parceiro do Mengão. E o Flamengo, que vai pagar exatos 600 mil euros, isso mesmo, o que no câmbio atual dá algo em torno de R$ 3.200.000,00 pelo atacante Carlinhos, do Nova Iguaçu. Um valor para lá de baixo, né? O Flamengo, que está acostumado a cifras estratosféricas, né? E havia uma sobra de caixa do que o Flamengo tinha de verba para a contratação de jogadores. Nesse primeiro semestre, de R$ 3.000.000,00, não vai usar, vai usar um quinto desse valor, portanto, para a contratação do Carlinhos, que eu lembro, ele continua no Nova Iguaçu até o segundo jogo da final do Campeonato Carioca, no próximo domingo, e logo depois já se torna jogador do Flamengo. O contrato passa a valer, vai haver a rescisão, que será publicada no BID, logo depois, o novo contrato do jogador como atleta do Flamengo, e ele que realizará exames médicos e físicos no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em sendo aprovado, assina contrato, e, portanto, oficialmente, se torna jogador do Flamengo já na segunda-feira, no dia 8 deste mês. Portanto, valor aí baixíssimo, lembrando que o salário do atleta também é considerado baixo. Ele que acertou um salário que vai pagar por ano, mais ou menos isso também, 600 mil euros anuais, ou algo em torno de R$ 3.200.000,00,00. Como ele vai acertar por três anos de contrato, ou seja, até o final de 2026, portanto, não vai dar nem R$ 10.000.000,00,00, o salário que o Flamengo vai desembolsar para a permanência do atleta, caso ele cumpra o seu contrato até o final. Somados aí os R$ 3.200.000,00,00, portanto, R$ 13.000.000,00,00,00,00,00,00,00,ers, foi o que o Flamengo desembolsou ao todo ou irá desembolsar ao todo para ter o jogador. No meu entendimento, um baita investimento. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E, antes de partir para o próximo assunto, lembrar a você que o canal Flatamar é parceiro agora do canal. Estamos já realizando conteúdo exclusivo para o canal Flatamar. Por exemplo, agora, na ida à Colômbia, No canal Flatar Mar vai ter conteúdo lá, exclusivo, que não vai ter aqui. Então fica ligado pra você não perder nenhum detalhe de todo o conteúdo que a gente vai produzir durante a viagem. Inscreva-se aqui no canal e inscreva-se também no canal Flatar Mar. E tá mantido o desafio, hein? 35 mil inscritos no canal Flatar Mar. Quando alcançarmos este objetivo, vamos contemplar. Entre os que estiverem inscritos aqui e lá, com uma camisa e um agasalho do Mengão, imagina você vestido ou vestida dos pés à cabeça de Flamengo. Mas ó, tem que estar inscrito aqui e lá. Então dá aquela moral esperta e inscreva-se aqui. Inscreva-se também no canal Flatar Mar, o nosso canal parceiro. E o Flamengo tem monitorado a situação de Rodrigo Muniz, o Munigol, que tem brilhado com a camisa do Fulham. Para que você tenha uma ideia, em 25 jogos disputados até agora, na temporada 2023-2024, ele marcou 9 gols e ainda deu uma assistência. Para que você tenha uma ideia, dos 9 gols, 8 gols foram marcados nas últimas 8 rodadas. Para efeito de comparação, são os mesmos números do Haaland, o queridinho da Europa, jogador do Manchester City. E por conta dessa situação, na apuração do nosso querido Bruno Lemos, nosso colaborador aqui do canal, o jogador está despertando o interesse de ninguém menos que dois gigantes ingleses. O Chelsea e o Liverpool, que podem formalizar propostas para ter o jogador já na próxima temporada. O atleta tem contrato com o Fulham até junho de 2026. E o seu valor de mercado, segundo o portal alemão Transfer Market, é de 10 milhões de euros. Na negociação que aconteceu em 2021, o Flamengo recebeu 8 milhões de euros por 80% de seus direitos econômicos. E por isso, portanto, reteve 20% de uma transferência futura, para que, em caso de negociação, o Flamengo receba o percentual equivalente. Ou seja, se ele for negociado pelo valor de mercado, o Flamengo receberia, portanto, 2 milhões de euros. Ou algo em torno de 10 milhões e 700 mil reais. Mas a tendência é de que o Rodrigo Muniz seja negociado por um valor maior que esse. Afinal de contas, pelo menos dois clubes interessados. E este número pode aumentar, caso o Munigol continue. Permaneça com este seu desempenho nas próximas rodadas da Premier League. Se valorizando cada vez mais. E dessa forma, havendo um verdadeiro leilão, o Flamengo está monitorando essa situação para ganhar ainda mais. Mas não está descartada a possibilidade de que o valor do atleta seja estipulado pelo Fulham acima da casa dos 40 milhões de euros. Dessa forma, o Flamengo ficaria com 8 milhões no bolso. Mais 8 milhões. Portanto, algo em torno de 43 milhões de reais. Mas e você? O que acha? Eu, particularmente, acho que o Munigol podia estar até hoje jogando no Mengão. Mas quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilha com a galera. Deixa eu ir correndo, rapaz. Já abriu o embarque aqui. Não posso perder esse voo, não, hein? Despertando paixões. Movendo multidões. A caminho de Bogotá para a estreia do Mengão na Libertadores. Este é o Flamengo. Caralho. Tchau.